Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda. E no e-mail que tá vindo aqui, ó, nós vamos ver uma situação inusitada. Ou seja, uma separação, mas aí a pessoa não quer que a separação seja oficializada. Ou seja, diante da sociedade, a gente tem que se manter como se a gente fosse casado, tá? Então, só que uma das pessoas, ou seja, uns envolvidos, tá, meu Deus, morrendo com tudo isso, né? Isso tá sendo destrutivo pra pessoa. Qual a atitude que a pessoa tomou diante dessa situação inusitadíssima? Vamos acompanhar? Roda a vinheta. E antes do e-mail de hoje, aqui na descrição do vídeo você encontra todas as informações. Meu site, e-mail e também o link do treinamento emocional, principalmente pra quem tá passando por término de relacionamento, tá? São cinco horas de treinamento, cinco horas de videoaula pra você superar, sair desse buraco, sair dessa situação, dessa dor, tirar essa dor, entender toda essa dinâmica que constitui um término de relacionamento, tá bom? Tá tudo aqui na descrição do vídeo. Vamos então ao e-mail dele, que diz assim. André, já sou seguidor há anos do seu canal, e hoje estou precisando de sua visão sobre meu problema. Me chamo tal, tenho tantos anos, fui casado por oito anos e tive um total de relacionamento de quinze anos com ela. Depois de N problemas, como falta de atenção, brigas, rotina e tantas outras coisas, mas nunca houve traição de ambas as partes. Isso eu garanto. Nisso era respeito total. Enfim, nos separamos há quatro meses. Fiz de tudo para salvar o casamento, corrigir meus defeitos, propostas de uma restauração do casamento. Ela não quis. Desde então, ela quis fazer um pacto para que ninguém soubesse de nossa separação. Apenas restrito a nossos pais, e até hoje é assim. Eu já conversei muito com ela para nos libertarmos, seguir nossas vidas numa boa. Mas ela não quer dizer a ninguém, e não se posicionou sobre o que realmente quer. Saí de casa e estou na casa dos meus pais. Lutei muito para superar. Me envolvi com outras mulheres, tentei seguir minha vida. Afinal, ela não me queria mais. Ela sempre me liga, envia mensagens procurando saber de mim. Eu respondo por educação, e nunca a desprezei com isso. Ela ainda usa a aliança e sempre me pergunta se estou usando também. No meio dela, age como casada normalmente. Isso é um absurdo. E sempre disse que não uso a aliança desde que saí de casa, e ela me cobra isso. Eita, que doida. Ontem pediu divórcio e ela ainda não quer. Disse que tem medo de nós nos arrependermos. Eu disse que eu não iria me arrepender e que já tinha certeza disso. Mas ela não se posicionou e pediu a minha descrição sobre nossa separação com as pessoas. Pediu para continuar assim por enquanto. Fico com indiretas de que precisamos conhecer gente nova. Não comentei que saí com outras mulheres. Confesso que estou em dúvida. Ainda a amo, mas não transmiti isso a ela. Sempre fui firme e me valorizei. Nunca fiquei enchendo o saco pedindo para voltar e hoje poderia até reatar o casamento. Mas como ela não se posicionou, eu resolvi me posicionar com mais firmeza pedindo o divórcio. Qual é a dela, André? Olha, meu querido, sinceramente, também não sei. Porque, olha, é um dos casos mais estranhos que eu já vi aqui. Como que pode? Veja bem. Você tentou de tudo para salvar o casamento. Não é? Ela quer corrigir seus defeitos, proposta para restaurar o casamento. Ela não quis. Tá, beleza. Ela não quis, então pressupõe-se o quê? Eu quero, então a gente vai se separar, não é? Eu tentei de tudo para salvar. Ela não quer. Só que aí o que acontece? Você vai morar, com exceção dos pais de vocês, não é? Quer dizer, você vai morar na casa dos seus pais, para os outros tem que parecer que a gente continua casado. Então, quer dizer, no meio dela, ela, como se ela fosse casada ainda, como se nada disso estivesse acontecendo. Então, é uma coisa que, sinceramente, eu não consigo entender. Sabe? Para mim, na minha cabeça, você deixou claro aqui, entre parênteses, que não houve traição de ambas as partes e você colocou. Isso eu garanto. Bom, então, meu querido, não é? Porque se fosse de outra forma, a gente poderia imaginar. Nossa, vai ver que ela se envolveu com alguém, mas está com medo, não é? Está com medo de assumir essa pessoa, está com medo de assumir isso, não é? Está com medo das consequências disso, não tem coragem disso. Então, é como se ela estivesse pedindo um tempo, não é? Como se isso, então, ela não estivesse te desrespeitando, mas ainda assim mantivesse a pose de casada, mantivesse a pose, para que amanhã, depois, se ela se arrepender disso, ela pode voltar. Então, não é? Essa seria uma hipótese. Como você disse que você garante que não houve traição, que então não tem isso, ou seja, não tenho a possibilidade de ter uma outra pessoa, bom, então, talvez ela esteja querendo esse tempo, só que não quer pedir um tempo porque tem medo de se arrepender. Tanto que é o que ela falou aqui. A hora que você pede o divórcio, ah, não, porque eu tenho medo da gente se arrepender. Entende? Entende? Então, me parece que ela está em dúvida do sentimento que ela tem em relação a você, porém, ela tem dúvida do sentimento, mas ela tem medo de se arrepender e ela não quer fazer alarde. Então, a gente mantém o aspecto como se fosse casado, porque caso eu me arrependa, então eu perceba que, na verdade, eu gosto de você, perceba que... Então, eu volto e não fiz alarde com ninguém. Então, não houve constrangimento, vamos assim dizer. Só que isso não está fazendo bem para você, né, meu querido? Então, eu acredito que você fez o que é correto, sim. E isso está te consumindo. Você tentou de tudo, a mulher não quer. Mas fica brava, inclusive, pelo fato de você... Fica brava pelo fato de você não estar usando aliança. Quer dizer, não, a farsa tem que ser... É igual a pessoa que quer ganhar o green card lá nos Estados Unidos. A farsa tem que ser perfeita, ninguém pode desconfiar. Então, sabe? Só que isso está minando suas energias. Isso está sendo conveniente para ela, enquanto as dúvidas estão nela, mas para você... Então, você, meu querido, agiu de maneira correta. Não. Olha, André, fiz de tudo, mas agora não estou correndo atrás, não estou me humilhando, não sei o quê. Só que agora precisei me posicionar, ter uma postura mais firme. Me pedir o divórcio, eu, sinceramente, sou partidário à sua causa. Quer dizer, eu acredito que a sua atitude é a correta e, muito provavelmente, eu, na sua situação, também faria o mesmo. Porque, gente do céu, imagine o tumulto que fica viver uma situação. Para outra pessoa está conveniente, mas para a gente que vive isso, é uma coisa que nos desgasta muito. Não é verdade? Por isso que eu falo. Aí, diante de uma situação de tanto desgaste, quem tem que tomar a postura somos nós, que foi o que você fez. É o correto, sem dúvida alguma. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, coloco muita coisa no Instagram, me acompanhe lá. Se curtiu, dê um like, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.